Superada a expectativa do anúncio de Borré, o Inter agora vive uma nova expectativa da contratação de Thiago Maia, atleta que recentemente já esteve muito próximo de se apresentar no Internacional, inclusive já era esperado em Porto Alegre. Mas como eu já trouxe informação por aqui, o Flamengo está dificultando a negociação, decidiu colocar entraves nesta negociação, embora já tenha um acerto entre o Inter e o jogador. O jogador já aceitou a proposta do Internacional, gostou do que foi apresentado e quer vir para o Inter. E eu trago a partir de agora uma atualização importante em relação a este caso, a esta novela envolvendo Thiago Maia. E também um trunfo que o Inter tem por este jogador. Bom, alguns dias atrás nós tivemos a informação de que Thiago Maia foi liberado pelo Flamengo da pré-temporada, pois tinha esta negociação avançada com o Inter. Estava muito próximo de se tornar novo reforço do Internacional. Inclusive, conforme informações que vêm da imprensa do Rio de Janeiro, o jogador teria inclusive se despedido dos colegas de Flamengo para vir para o Internacional. Só que como já é de conhecimento público, o Flamengo decidiu subir a pedida pelo jogador, pedindo 5 milhões de euros por 50% do atleta, o que para mim é um valor surreal por Thiago Maia, que é assim, bom jogador, é multicampeão, não é um jogador velho, somente 26 anos de idade, mas 5 milhões de euros por 50% somente do jogador é um valor absurdo. Diante disso, o Inter está se recusando a pagar este valor. Quer pagar no máximo 3 milhões de euros, 3 milhões e meio de euros, na verdade, de forma parcelada. Enquanto o Flamengo quer 5 milhões de euros à vista por Thiago Maia. E diante deste entrave, nesta sexta-feira, ontem Thiago Maia voltou a treinar no Ninho do Urubu. Ou seja, Thiago Maia voltou a treinar no Flamengo diante deste impasse entre o Internacional e a equipe carioca. Ou seja, este retorno do jogador ao Ninho do Urubu, mesmo após a liberação, significa uma coisa. Que o Flamengo vai seguir fazendo o jogo duro com o Internacional. E deixa o recado claro para o Inter. Olha, vocês não querem pagar? Tudo bem, a gente traz de volta e mantém ele por aqui. Então este é um novo capítulo envolvendo esta negociação. Thiago Maia voltou a treinar no Ninho do Urubu após ser liberado por estar muito próximo do Internacional. Mas como eu te falei, o Inter tem um trunfo. E confia sim que Thiago Maia será reforço do clube para esta temporada. O trunfo que o Inter conta é justamente com a vontade do jogador. E como eu já falei por aqui algumas vezes, muito dificilmente, quando o jogador quer sair, o clube consegue segurar. Afinal, geralmente o que vale, o que pesa mais, é a vontade do jogador em estar no clube. Então o Inter tem esta ciência, tem este acerto com Thiago Maia e conta com isso como um trunfo nesta negociação. Que embora o Flamengo pareça irredutível, pareça estar nesta guerra de força com o Internacional, o Inter conta com o interesse do jogador, com a vontade do jogador de sair de lá e reforçar o Inter para esta temporada. Então, embora o Flamengo esteja demonstrando força, já tenha, entre aspas, reintegrado o Thiago Maia por lá. O jogador tenha voltado a treinar no Ninho do Urubu. Nos bastidores do Internacional, ainda há uma confiança muito grande de que Thiago Maia será jogador do clube nesta temporada. Embora tenha toda esta dificuldade, Thiago Maia segue sendo o ficha 1 do Internacional para esta temporada 2024. E amanhã tem estreia do Inter no Campeonato Gaúcho contra a Avenida dentro do estádio Beira Rio. Então se tu tava com saudade do Inter daqui a pouquinho, quer colocar um pouquinho de emoção a mais numa partida de estreia no Campeonato Gaúcho? Te diverte lá na KTO. Tu criando a tua conta hoje mesmo por lá, ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem mistério, porém, tem que usar o cupom LENON na hora de criar tua conta. Cria a conta, na hora que tiver ali cupom de bônus, coloca LENON e aproveita 20% de bônus. 20% extra por conta da KTO no teu primeiro depósito. Mas tem que usar o cupom LENON por lá. O link tá no comentário fixado desse vídeo. E bom, diante dessa enrolação toda envolvendo o Thiago Maia, alguns colorados têm perguntado. E o Quediar? Afinal, o Inter no ano passado demonstrou interesse no jogador, mas acabou não conseguindo contratar. Mas conforme as informações que nós temos da imprensa do Rio de Janeiro neste momento, o jogador está muito próximo do Vasco da Gama, que estaria com vontade de retornar ao futebol brasileiro e pra isso toparia reduzir e muito o seu salário. E alguns vídeos atrás eu disse o seguinte, que eu achava muito difícil. O Inter conseguir atravessar esta negociação, porque eu acreditava que o jogador seria muito caro pro Internacional neste momento. Ele foi vendido, por exemplo, em 2019 pelo Flamengo, por 34 milhões de reais na cotação da época. Porém, a Rádio Itatiaia trouxe uma informação que é animadora. Que o Al-Shabaab, atual time de Quediar, estaria disposto a negociar o jogador por um valor próximo de 7 milhões e meio. De reais. Não de euros. Repito, informação da Rádio Itatiaia. Não é minha, não consegui confirmar, mas conforme os colegas da Rádio Itatiaia, o Al-Shabaab estaria disposto a vender Quediar por 7 milhões e meio de reais. Valor aproximado de 7 milhões e meio de reais na cotação atual. Ou seja, por um valor muito, mas muito abaixo do que o Flamengo está pedindo por 50% de Thiago Maia. É claro, Thiago Maia é um jogador mais jovem. É 5 anos mais jovem que o Quediar. É um jogador mais vitorioso que o Quediar. Mas Quediar é sim muito bom jogador. E é o antigo sonho da diretoria colorada. No ano passado, houve esta conversa, houve esta sondagem, mas não avançou. É uma peça interessante para o Inter voltar a ficar de olho se realmente se comprovar este valor baixíssimo. 7 milhões e meio de reais por um jogador da qualidade de Quediar é preço de banana. Tá muito barato. Repito, Thiago Maia segue sendo o ficha 1. Mas vale o Inter, se realmente se confirmar este valor, voltar a ficar de olho em Quediar e talvez atravessar a negociação do Vasco da Gama. Repito, 7 milhões e meio de reais é preço de banana. É muito barato para um jogador com essa qualidade. E falando em qualidade, o Inter segue em busca de um lateral esquerdo. E recentemente o clube procurou, fez uma sondagem pelo lateral Alexandro, da Juventus. Alexandro, lateral de seleção brasileira, esteve na última Copa do Mundo e está em reta final de contrato com a equipe italiana. Alexandro é um dos jogadores mais velhos atualmente da Juventus. E com isso, não deve renovar o seu contrato por lá. O contrato dele com a Juventus vai somente até o dia 30 de junho deste ano. Então o Inter recentemente fez esta procura, fez esta sondagem para saber do interesse do jogador e também demonstrar o interesse do clube no atleta. Quis ouvir qual a situação, qual a vontade dele, se ele deseja retornar para o futebol brasileiro. Então houve este primeiro contato por parte do Internacional. A diretoria do Inter sabe que é uma negociação muito complicada. Que é um jogador que apesar de ter 32 anos de idade e que não deve renovar com a Juventus, ainda tem mercado. Ainda desperta olhares de outros grandes clubes. Mas neste momento, Alexandro é o grande desejo do Internacional para a lateral esquerda. É o grande sonho da diretoria colorada. E por estar em reta final de contrato lá na Itália e não renovar por lá, abre esta brecha para o Inter tentar avançar em uma negociação. Então repito, o Inter fez uma procura, fez uma sondagem, demonstrou interesse por Alexandro, lateral esquerdo, 32 anos de idade, da Juventus e que também esteve na última Copa do Mundo. Cabe ressaltar que apesar da sondagem, ainda não há uma negociação em andamento. Ou seja, não há uma proposta oficial por parte do Inter. Somente estes primeiros contatos, estas primeiras conversas, este interesse inicial por parte do Inter em Alexandro, lateral da Juventus. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Quem tu prefere, Thiago Maia ou Coediar? Se tu pudesse escolher somente um dos dois, quem tu traria sendo dirigente do Internacional? E Alexandro, te agrada? Tu concorda comigo que é um baita lateral? Ou tu acha que o Inter deve procurar outras opções mais jovens? Afinal, um jogador de 32 anos de idade. Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E como sempre, no final de todos os vídeos, eu te convido. Se é a tua primeira vez por aqui, gostou do vídeo, gostou do conteúdo, é coloradaço. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.